Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Na aula de hoje, dando continuidade à aula passada, nós vamos continuar em sintaxe de regência. Só que hoje nós vamos ver um pouco sobre regência nominal. O que é a regência nominal? Me relembrando um pouco sobre sintaxe de regência, que é a relação sintática, como nós vimos na última aula, que estabelece entre um termo regente ou subordinante, que existe outro, e o termo regido ou termo subordinado, que é o termo regido pelo primeiro. A regência pode ser verbal e nominal. A verbal nós vimos na aula passada e hoje nós vamos ver a nominal. Quando ela é regente por um verbo, quando o termo regente é um verbo, eu temos a regência verbal. Quando o termo regente for um nome, eu tenho a regência nominal. O que é a regência nominal? A regência nominal, ele vai estudar os casos em que nomes, no caso, quais são esses nomes? Substantivos, adjetivos e advérbios. Eles exigem uma outra palavra para completar, ou seja, ele precisa de um complemento. São palavras que precisam de complemento, para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Então, eu tenho aqui o complemento nominal. Palavras, no caso, adjetivo, substantivo ou advérbio, que vai exigir complemento, porque elas, para terem sentido, elas vão necessitar de um complemento e aí elas são ligadas por meio de uma preposição. No estudo de regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos, de que derivam. Conhecer o regime dos verbos, ou seja, compreender a regência verbal, é importante primeiro para depois compreender a regência nominal. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Observe um exemplo, o verbo obedecer e os nomes correspondentes. Todos regem complementos introduzidos pela preposição a, como no exemplo, obedecer a algo ou a alguém. Obediente a algo, obediente a alguém. Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles vão exigir, como por exemplo, adepto a, quem é adepto é adepto a. Alheio a, quem é alheio, alheio a. Ansioso para, ansioso por ou ansioso de. Tenho aqui apto a, apto para. Feliz, a versão a, a versão por. Feliz de, feliz por, em ou com. No caso favorável a, imune a ou imune de. Contente com, contente por ou contente de algo. Indiferente a, inofensivo a ou para. Junto a, de ou com. Próximo a ou de, referente a. Simpatia a ou por. Tendência a ou para. Paralelo a e relativo a. Geralmente são as mesmas preposições que vai pedir o verbo que ele vai estar relacionado na frase. Mais nomes e preposições que comumente eles vão exigir. No caso acessível, adequado, desfavorável, equivalente ou insensível, obediente, eles vão exigir a preposição a. No caso de, capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo, eles vão exigir a preposição de. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, a preposição com. Entendido, indeciso, lento, morador e hábil, a preposição em. No caso de, inútil, incapaz e bom, a preposição para. Responsável, a preposição por. A regência nominal de alguns advérbios. Uma observação. Os advérbios terminados em mente, eles tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. A gente viu que geralmente os nomes, a regência nominal, ele vai seguir o verbo. A regência do verbo, a seguir o regime dos verbos. No caso desses advérbios aqui, terminados em mente, eles vão seguir o regime dos adjetivos. Por isso que são algumas exceções de que são formados como paralelo a, fica paralelamente a, relativa a, relativamente a, sempre seguindo o regime dos adjetivos. Exercício de fixação. Para a gente entender um pouquinho sobre regência nominal, vamos resolver essa questão. No caso, o fundo é prejudicial, saúde. Qual é a preposição que o nome vai exigir? No caso, a regência nominal. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis? População. Seu projeto é passível? Passível. Reformulações. A D. Esteja atento. Tudo o que acontece por aqui. A E. Suas ideias são compatíveis. As minhas. Então, onde está o asterisco, vocês vão colocar a preposição que cabe corretamente a cada uma dessas regências nominais. No caso da A, o fundo é prejudicial à saúde. Preposição A. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis à população. Preposição A. Seu projeto é passível de reformulações. Bom, a gente viu hoje na regência nominal que a regência nominal é o nome da relação existente entre o nome, substantivo, adjetivo, adverbio e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Para a gente entender a regência nominal, a gente tem que entender também, primeiramente, a regência verbal, porque ele vai ter relação direta com o termo regente do verbo. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.